Olá galera, e aí beleza? Hoje nesse dia 13 do 10 aí, chuvoso Estamos aqui lidando com a madeira aqui, só remoção Aqui é torre de 35 acima Agora está removendo esses três pacotes aqui Mas esse de baixo aqui é o meu Quatro julietados que o cara removeram hoje Tem esse ramalzão aqui para bater amanhã Ramalzão aí de 500 metros de madeira É o magrão que está removendo aí É isso aí galera, falou!